Que comecem os jogos das especulações, grande momento, linha de geek na área, e aí galera, tudo beleza? Ryan Gosling, o cara do momento, ninguém está tão em evidência como Ryan Gosling, principalmente do grande show que ele deu no Oscar. E agora existe este rumor barra interesse da Marvel em ter Ryan Gosling em seu elenco. É claro que seria a contratação do Neymar, Mbappé contratado, da mesma forma como Henry Cavill. Se a Marvel conseguir trazer estes caras pra dentro do UCM, eleva demais o patamar, não na questão de qualidade dos filmes, mas qualidade de elenco. E todos sabem que um bom ator, um ator de prateleira A, ele traz consigo audiência. Será que Ryan Gosling aceitaria ser nova? Um personagem que não é muito conhecido do grande público, mas é um personagem muito bom, extremamente poderoso, e vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver, vamos ver, o Ryan Gosling é o cara do momento. Imagina como é que deve estar a caixa de e-mail do assessor, do empresário de Ryan Gosling. Deve ter muita proposta. Eu vou dar uma opinião aqui, que eu tinha visto esse insider falando do Ryan Gosling na Marvel. Agora nós tivemos essa outra informação que seria o Nova. Eu fiquei um pouquinho triste, pouquinho, porque eu achava, e ainda acho que com o estilo do Ryan Gosling, de humor, ele seria um bom Gambit. Putz. Ele seria, e ele tem o físico do Gambit. Tem. Eu acho que o Ryan Gosling seria um Gambit incrível. Mas, se for o Supernova, é uma contratação, como o Gabriel falou, ator cabeça de chave. Cabeça de chave. Eleva o patamar, só que é um cara que é indicado, foi indicado pro Oscar. É. Ele não vai querer também qualquer projetinho, e com certeza a turma de empresários tá ligado no que tá acontecendo. Não dá pra jogar tudo no lixo e fazer um filme podre, porque a Marvel só tá fazendo filme podre. Então, vamos aguardar. Gostou da ideia do Gambit, né? Tá pensando até agora. O Gambit... A gente adora o Gambit. Exato. Precisamos de um Gambit, galera. E um Ciclope, né? Isso aí. O Henrique Evid Ciclope já tá eleito aqui na linhagem. Mas vamos falar de Ryan Gosling sendo nova. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você já é um velho inscrito, apenas dê o like, dá o joinha, que ajuda demais o canal. O joinha não dói e é de graça. Quer comentar? Comenta qualquer coisa. Comenta sobre o tema. Se você gostou, gostaria de Ryan Gosling como nova? Comente aí. Ou então, se você não quiser comentar sobre o tema, comenta qualquer coisa. Um ponto, uma vírgula, uma exclamação, um número. Ou apenas escreva a palavra do dia, que é estrela. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E já que estamos falando de Ryan Gosling, inova, que é um personagem que é testosterona pura. Vamos falar de Testolib. Se você precisa melhorar o desempenho no seu romance, no amor, no love, na galada. Ou quer melhorar o seu desempenho físico. O Testolib é perfeito pra você. Porque ele é um suplemento vitamínico que estimula naturalmente a produção da testosterona. Aumenta o seu libido. Aumenta a sua força. Aumenta o seu volume de massa muscular. E tem dois meses que eu tomo Testolib. Ó, resultados excelentes em todos os aspectos. Vou deixar o link do Testolib no primeiro comentário fixado. Vai lá, porque você não irá se arrepender. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan. Tem o melhor curso de inglês da internet. Clica no link na descrição e aproveita essa promoção. Você que está desempregado ou você que não consegue aquela promoção. Os dois motivos são porque vocês não têm o inglês. E vocês precisam fazer o melhor investimento, que é no conhecimento de vocês. O método Beway é responsável por colocar muita gente no mercado de trabalho. Já tem mais de 22 mil alunos. Novamente, link na descrição, 200 reais de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos falar sobre Nova. Primeiro, a origem rapidamente para você que não conhece este personagem. Criado por Marv Wolfman e John Buscema em 1976, Nova é um dos super-heróis mais poderosos dos quadrinhos da Marvel. Sua origem está intimamente ligada aos Tropa Nova. A força policial do planeta Xandar e seus poderes conseguem fazer frente aos de heróis como o surfista prateado. Richard Ryder, sempre a mesma letra. É isso aí, a mesma técnica. Sempre. Richard Ryder nasceu em Hampstead e quando ainda era um adolescente, foi escolhido aleatoriamente pelo alienígena Roman Day para herdar os seus poderes. É uma história bem parecida com Lanterna Verde, tá? Bem parecida. A Binsur escolheu Hal Jordan, então aqui a gente tem uma história bem similar, tá? Isto porque Day era o último centurião sobrevivente dos Tropa Nova e necessitava de alguém que o sucedesse. Quando o vilão Zor destruiu Xandar e feriu Day mortalmente, este ainda conseguiu perseguir até a Terra apenas para transferir seu poder para o primeiro humano que o encontrou. Após receber os poderes de Day, Ryder foi hospitalizado em estado de coma. Aí Day explicou. Esse Day tá muito quinta série, né? Mas é isso aí. A quinta série aqui, galera. Enquanto eu falo, tá aqui, ó. Cês tão ligado, né? Day explicou para ele telepaticamente o que aconteceu e qual seria sua missão. Ao recuperar e receber alta do hospital, Ryder tentou ignorar o que havia passado e continuar a sua rotina normal, mas rapidamente recebeu seu novo uniforme em casa, descobrindo também muitos de seus poderes na mesma altura. Poderes do Nova. Força sobre-humana, velocidade sobre-humana, resistência sobre-humana, agilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos, fator de cura, voo, manipulação cósmica. Ele é meio apelão, né? Ele é um Superman, né? Ele é um Superman, vai ter que dar uma nerfada nele, né? Vai ter que dar uma nerfadinha. Vai ter que dar uma nerfadinha porque ele é muito apelão agora. Uma coisa que eu adoro é o visual dele, tá? Ele é muito bom, isso que eu ia falar. Ele tem um visual muito legal, e aí se você conseguir fazer um filme bom do Nova com o Ryan Gosling, sucesso, galera. O Nova vem pra substituir a Capitã Marvel. Sim, é sim, sucesso, galera. Se juntar um filme bom do Nova com o Ryan Gosling, é sucesso. Mas aí a gente tem que entender qual Marvel a gente tá falando. Estamos falando da Marvel da fase 1, 2 e 3, ou a Marvel da fase 4 e 5. A Marvel atual. É só isso, porque o Ryan Gosling, o sarrafo dele também tá em cima, né? O cara foi indicado pro Oscar. Tudo bem que o Barbie não é lá, esses filmes, mas impulsionou muito a carreira dele. Sim. Ele tá lá em cima. Ele não vai aceitar fazer um filme podre. Então, essa é a minha dúvida. Mas Ryan Gosling na Marvel, sucesso. Não, e eu consigo ainda, eu me arrisco a dizer aqui, que Nova com o Ryan Gosling pode acontecer o mesmo fenômeno de Homem de Ferro e Robert Downey Jr. E Deadpool. Deadpool com o Ryan Reynolds. Deadpool e Ryan Reynolds. É, é isso aí. A gente pode aqui presenciar um fenômeno, porque assim, o Ryan Gosling é muito mais conhecido que o Nova. Sim. Só que o Ryan Gosling pode impulsionar o Nova. E se a Marvel fizer um Nova do jeito que ele tem que ser, aí você pode ter a simbiose perfeita e apresentar aí um personagem, transformá-lo dentro do UCM num cabeça de chave. Porque a gente precisa de lideranças fortes. Por isso que eu falei naquele vídeo dos filmes cancelados, que o Eternos 2 faria sentido, porque o Icarus, ele também é um personagem poderoso. O Icarus é... O Icarus também tem praticamente os mesmos poderes do Nova. Né? É um Superman ali da Marvel. Então você tem que trazer esses caras fortes. Porque ninguém imagina um confronto de um Kang, ou de um Doutor Destino, ou de um Galactus contra o Homem Formiga, contra o Capitão Sem Soro. Ou o Shang-Chi. Um Shang-Chi. Você precisa de personagens fortes. Que tu fala, pô, esse cara é embaçado, hein, meu? Já que a Capitã Marvel tá descontinuada, e a Brilharson não quer, joga o Nova, joga um Ciclope, com Wolverine, com Deadpool. Você precisa de personagem bom. Precisa de personagem bom. E nada melhor do que você trazer um ator cabeça de chave pra impulsionar um personagem de prateleira baixa em popularidade. Vou ler um trecho da matéria aqui rapidamente, galera. O Nova faz parte da tropa dos guerreiros da elite de Xandar, planeta que já foi introduzido no UCM em Guardiões da Galáxia, e foi mencionado pela última vez em Vigadores Guerra Infinita, após Thanos ter invadido o planeta para conquistar a joia do poder. A Marvel já contratou Sabir Pirzada como roteirista para escrever o filme do herói. E de acordo com o jornalista Daniel Richman, ninguém menos do que Ryan Gosling pode dar vida ao personagem. No ano passado, foi noticiado que Ryan Gosling entrou em negociações com a Marvel. E desde então, vários papéis já foram especulados, inclusive o motoqueiro fantasma e até o vilão Beyonder. Não, o Ryan Gosling não tem que ser vilão. É, ele tem cara de mocinho. E pra mim, se não for nova, é o Gambit. É que o Gambit, ele não é cabeça de chave ali no time, né? Mas ele pode ser um cabeça de chave no time. Bem utilizado no cinema, dá pra fazer um Gambit bom. Galera, coloca aí nos comentários o que vocês acham. Ryan Gosling, nova ou Gambit? É muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.